Morre a nona vítima, hein? É sensação. Morre a nona vítima do acidente com ônibus que despencou do viaduto na Avenida Brasil no dia 2 de abril. A família acusa o hospital de negligência. Andréia Lúcia Pereira da Silva estava internada no Hospital Estatual de Saracuruna, em Duque de Caxias. Vai vendo. Uma despedida emocionante. A dor de parentes e amigos era tão grande quanto a revolta. Foram mais de 40 dias de luta pela vida, mas Andréia não resistiu. Uma pessoa trabalhadeira. Trabalhava muito, né? Muito trabalhadeira, alegre. A diarista Andréia Lúcia Pereira da Silva, de 37 anos, é a nona vítima fatal do ônibus que despencou de um viaduto na Avenida Brasil no mês passado. As investigações apontaram que o acidente foi provocado por uma briga entre o motorista e um passageiro. Na queda, a diarista quebrou quatro postelas, perfurou o pulmão e depois passou por cirurgia para a retirada do baço. Andréia estava internada aqui no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes desde o dia da tragédia. Segundo a família, na semana passada, ela apresentou febre alta e mesmo assim foi transferida do CTI para a enfermaria. A equipe teria comentado que a paciente voltaria logo para casa. Para os parentes, a diarista foi vítima de negligência médica. Deixaram a garota abandonada, praticamente, para minha mãe, minha mãe que socorreu ela, porque não tinha ninguém. Eu estava com 39 horas de febre, eles falaram que era emocional. Como emocional se fosse 37? Eu saio de lá queimando, a boca dela estava tudo, tudo ferida, que ela estava vários dias queimando de febre e tiraram ela do CTI. Que não podia ter tirado. Em nota, o hospital de Saracuruna disse que Andréia teve uma parada cardiorrespiratória. Passou por manobras de reanimação, mas não resistiu e morreu. A família reclama também da falta de assistência da empresa, proprietária do ônibus. Deu nada, a gente está nos virando como pode. A vizinha emprestou até um cartão para passar no ônibus, dinheiro que a gente arrumava até emprestado para ver ela, entendeu? Assistência nenhuma eles deram, nada. O motorista do ônibus Andréia Luiz Souza de Oliveira e o estudante de engenharia Rodrigo Freire foram indiciados por homicídio doloso e tentativa de homicídio. O delegado pediu a prisão preventiva dos dois acusados, mas eles aguardam o julgamento em liberdade. A polícia também descobriu que o coletivo não tinha seguro contra acidentes. Durante o velório, parentes e amigos exibiram cartazes com pedidos de justiça. Andréia deixou um filho de 13 anos. Que vai procurar a justiça, né? Porque se não pode ficar não, se não correr atrás, vai acontecer com outras famílias também, que vão acontecer casos iguais a esse e vai ficar por isso mesmo. Nós entramos em contato com o hospital, mas não tivemos retorno. Obrigado. Obrigado.